Tá ficando na cabeça o tempo que for, a boca nunca acabou, esquece de mim Pernas tá fujado, largado, posto de lado, se ajuda é necessário Hoje já budeu um homem, boca se tá vivo e tá pensando ontem Passar o que já passa, que já fica pra trás, seguir vida pra frente Burba um bocado, mas eu pedi mais Recentemente boi um gajo novo, musta xinto e outro Se caso der, é um caso contrário, deixa sentimentos bem de fundo Entra na rotina com o pé direito, nada pra cacer que é o mesmo, futuro incerto Sem certeza, se amanhã, bota ser aquilo que sempre vou criar Cuidado com rasteira, mas pior é queda, mas tudo é naquela Sugestões, pa bus problemas, força de vontade é fundamental Vida é doido, linha chão de Portugal, se que está, mas vida sintoniza a mesma cena Nenhum rap nunca te deixa pra nada, enquanto um alma tá bem Tá nascendo criança, pa que chora, pa um que bem Pa mundo melhor, se não tá ri de outro, que bem pa mundo, pa sofre Tenta raciocinar um bocado, sofrimento tá bem, tá boi, tá da volta Verifica, desmarca, tudo peça, até encaixa Laço materno e paterno, nunca tem gana Com a fagia, hoje esta cria Busa tá vivo em pleno escuridão Mocra é um luz, que pode achar a solução Bota em meios e meios, pode a volta a situação Busa certo, está errado, se crê, busa enganado Mas buvida é de bom, minha mano buvida é de bom Busa tá vivo em pleno escuridão Mocra é um luz, que pode achar a solução Busa em meios e meios, pode a volta a situação Busa certo, está errado, se crê, busa enganado Mas buvida é de bom, buvida é de bom Vida, tem momentos difíceis, copia de esperança Sempre bu pode ser útil, alguém tá misto e buman Jura, pa bu pode ser ajudado, tudo tem um preço certo Cabo xinto e venerado, enquanto lágrima tá cair Pensamento tá boi, pa longe Coisa que está no alcance, um caderno rascunho Letras que ninguém cantou compreende Melhora assim, novas visões, mas fé na Deus Iluminando a estrada, bom já acaba Já está na hora, vai pra casa Coisa ser vontade, canta de agana Bebinha grogo, que lembra minha terra La vida sossega, preocupação acaba Nova etapa, mista pronto pra começar qualquer escolha Derivado em edição, solução é qual? Ninguém quer saber se tem bem ou mal Que ele que está matando Põe as palavras em terra Põe os olhos ou já Chega no amigo contando Foi quantos momentos bons Tudo na vida tem solução Tudo na vida tem solução Busa tá vivo em pleno escuridão Me crê um luz que é poate a solução Botei meios e meios Põe da volta a situação Busa certo, está errado Se crê, busa enganado Mas buvida é de bom Minha mano buvida é de bom Buvida é de bom Buvida é de bom Manu Klaus Manu Sandro Ebrovi Manu Kurtz Campiachada G-Fly LH E nós Get Tsunami Yeah G-Fly A-MI G-E-Fly G-E-Fly G-Fly G-E-Fly Obrigado.